Robi, você já está com 30 anos na Rússia, com 30 anos no campeonato. O que você gostou, o que você se lembra, o que você não gostou? Pode-me fazer um comentário aqui na Rússia? Você já está com o campeonato russo? O que você gostou? O que você pode lembrar? O que você não gostou? Ou ainda é bem cedo para trabalhar hoje? Não. Eu acho que o carinho das pessoas comigo tem sido o que mais tem. Eu acho que isso está me deixando muito feliz. Eu só tenho agradecimentos dentro e fora de campo por tudo que tem acontecido até agora. Jogando ou no shopping ou em qualquer lugar que eu vá. Eu me lembro, em primeiro lugar, o que você se lembra, com a qual você se relaciona aqui. Pотрясающие matchs проводятся na Rússia. coração com todos os que são piensos no menu. Como no serviço, como no serviço da terra, eu canto apenas falar com um boi-sp 노� wollt, no shopping. O centro do serviço. E a dignidade e a confiança, com que é o que nós nos atingamos, é que eu me conheço. A hora do serviço no serviço, ninguém quer pedir e dar? Sem nada. N磁 dos cheios, a pessoa tem dinheiro e compra. Você tem dinheiro, e ofereceu. Não, ainda não aconteceu, espero que isso aconteça, não alguma vez, né? Não, ainda não aconteceu, espero que alguém me entregar. Agora eu vou ver, eu vou ouvir e ouvir e fazer isso. Todo mundo que vai assistir esse programa, você sabe isso? Lógico, já todo mundo sabe o shopping que eu vou. Então todas as lojas, para mim e para a Mariana, por favor, ou desconto ou pelo menos um presentinho, que seria muito bom. Não, na verdade, todos já sabem para que lugar eu vou ir. Lógico, na verdade, eu vou me dar um presente, mas eu vou fazer um presente, em que eu vou ir com a Mariana. Excelente. Nós falamos sobre bons negócios, sobre os jogadores, sobre a situação da equipe, tudo bem, mas... Mas, os primeiros momentos, começando com o primeiro turno e o último campeão de Samara. Eu entendo que ele já se desculpou, e tudo bem, o desculpou, o desculpou, o desculpou, o desculpou, o desculpou, o desculpou. É um ambiente muito bom aqui no time. Mas, aconteceram também coisas ruins, a partir do início, no primeiro jogo, por exemplo, e no último dos últimos jogos, lá em Samara. Eu entendo que você já se desculpou, o desculpou, o desculpou, mas tem algum sentimento ruim lá dentro? Lógico. Existe porque eu vivo futebol. Futebol é espetáculo, né? Infelizmente, para a Rússia, eu jogando aqui, saiu no mundo todo. O Brasil foi comentário durante a semana toda. E por causa de uma pessoa que estava com problema mental, né? Uma pessoa que estava com problema em casa, uma pessoa que estava com dificuldade. Então, por isso que eu desculpo a pessoa, mas eu espero que isso não volte a acontecer, já faz parte do passado. A vida segue. Não, 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 não. Então, em princípio, essa é a questão que está fechada, então você já se desculpou? Já passou, vida nova, a vida continua, a vida continua com alegria de sempre, com felicidade de sempre, passar a minha vontade de jogar futebol para as pessoas que gostam de mim. Eu estou muito feliz na Rússia, não é um detalhe que vai tirar a minha felicidade. Não, 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 não. Não é possível que um homem me desculpasse. Eu estou aqui feliz, eu moro em rossi, e vou continuar agradecendo a todos os jogadores e a todos os jogadores, que gostam da minha jogação. Minha olhada foi verdadeira, foi verdadeira, foi verdadeira, foi verdadeira. Foi verdadeira, foi verdadeira, não apenas para sair da bola, mas para pegar as coisas e ir embora. O título é aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não posso deixar nem a torcida de Mahatikala e nem as pessoas que gostam de mim. E muito menos eu ter uma pessoa que eu peguei um respeito enorme, que é o Suleman Kerimov. Essa pessoa me faz todo dia levantar e saber que ele foi uma pessoa que confiou em mim. Eu não posso largar ele agora. Vou fazer os dois anos de contrato e depois eu continuo no Angi como diretor. Eu, como jogador de futebol, estou sujeito a aplausos, a vaias, a críticas. Então, eu acho que estou mais tranquilo. Não, não, talvez, em algum momento, aquela ideia foi minha em cabeça. Ou seja, eu não sei, eu futebol e futebol, eu não sei, talvez, eu não sei. Mas, depois, na sua cabeça, eu não sei, eu não posso deixar nem a torcida de nós, nem a minha команda. e não posso convidar a pessoa que me convida, que ele me convida, que ele me convida, que ele me convida. Esse é o nosso ladrinho, Suleiman Kerem, com quem eu adorço com grande уважimento. Então não posso convidar-me a ele, não posso convidar-me a ele, não posso convidar-me a ele. Então eu vou jogar aqui os dois anos, que eu me coloco em contrato. E eu, mais, espero que todos os jogadores e todos os jogadores, todos os seus companheiros, todos os seus companheiros. Como eu sou, vocês me convidem. Eu vou jogar aqui. 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 Sim, sim. Lembrando o nosso conversa com o Turo, vocês muito se desigem, e não se desigem, mas se desigem, que vocês não se desigem, mas se desigem, que vocês viram aqui para gastar dinheiro. E vocês me disse na câmera, que vocês viram aqui, eu vou jogar até o fim. Eu sei o que eu falei, porque é fácil você fazer uma crítica, né? Eu falei, como eu falei, as pessoas não me conhecem. E quando saem televisão, jornal, valores, as pessoas acham, ah, Roberto com 38 anos. Mas as pessoas pensam, as pessoas falam sem pensar. E por não me conhecer, as pessoas não me conhecem dentro do campo. Como não me conhecem fora de campo, não sabem da minha personalidade, não sabem do meu carácter, do meu profissionalismo. Então, acho que a crítica, ela é válida, desde que ela seja uma crítica justa, né? E nesse comentário das pessoas, eu achei que muita gente foi injusta. Pessoas do futebol, pessoas fora do futebol, que não me conhecem, por isso que eu dei resposta para as pessoas. Primeiro me conhecem, para depois me fazer um comentário em relação à minha pessoa. Bom, claro, eu отвечo por suas palavras, mas na verdade, isso é legal crítico. Eu normalmente me conheço a crítica, se é a resposta para a crítica. Mas, se isso, se é uma crítica, se isso, e, talvez, as pessoas falam, as pessoas falam que o futebol... Se o futebol, os futebols falam, como eu acho, eu tenho que, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que falar de mim mesmo, talvez, na polo, como futebolista, não sei, não sei o meu carácter, não sei o que eu acho. Então, eu acho que naquele momento, isso foi absolutamente nespравível, e espero que agora eu vou mostrar tudo o que eu acho. Volvendo a conversa, o que foi na Turquia, eu lembro que você chamou três ou quatro russos. A melhor palavra foi, ou seja, era o primeiro palavra. Agora, o que você conhece agora? 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 Ok, vou jogar dois. Para o nosso futebol? Não, 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 não acho que o futebol é que euンボrimento. O que você conhece agora? Eu não consigo avisa agora. Eu também não consigo, não consigo resençar. Sim, não posso avisa agora. Olá. Como vocês estão? mas a gente vai aprendendo é preto no apetito é que mais que tem é que são muitas coisas vai aprendendo todos os dias na conversa você vai se soltando mais então cada dia eu aprendo uma coisa nova com os meninos aqui até mesmo com as pessoas do meu condomínio a gente vai aprender não、 eu não sei se você nunca conhecia porque você nunca conhecia eu não sei se ela estareia da a gente não conhecia eu acho que cada dia eu conheço o atalento de pessoas que sabe a gente sabe algo que tem num dia, tem que falar no russo que você nunca conhece e conhece, a gente sabe mais no apetito muito, a gente quer o namorar, comar. aqui eu Furio Jujica, escreveu, as pessoas chegaram atrás e está tudo bem, a gente quer ouvir a gente que gosta de de brincar, ontem jogaram na água o Balos, mas o Arsenal é o melhor nesse sentido? O Arsenal é o melhor. O Arsenal, além dele, o Arsenal vive o futebol, né? O Arsenal tem um coração desse tamanho. O Martini, o Martini foi um cara que eu trato com muito respeito, sabe? Pela simplicidade, pela alegria de viver. Pelas dificuldades que passou na vida. Então eu me aproximo muito das pessoas que são assim, né? O Arsenal tem um lado especial dele, um lado carinhoso, um lado brincalhão, um lado superprofissional. Então ele é uma pessoa muito... é mais ou menos o meu estilo. Não é só o Martini, que é um homem que participa com um grande como um benefício, com grandeza, 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 com grandeza e confiança, com grandeza e com os problemas, com grandes dificuldades que ele преодолou. Não o Arsenal tem um máximo profissional, com grandeza e feliz, com grandeza e com grandeza, comum. Eu acho que ele é um dos mais que eu acho. Tchau, tchau.